Uma igreja que não tem zelo pela prática da piedade, pela prática do amor, uma igreja que não tem zelo pelos dons do Espírito Santo, uma igreja que não tem zelo pela verdade. É uma igreja que, uma igreja, são líderes que facilmente deturpam a verdade, distorcem a verdade, se o mínimo peso na consciência. É uma igreja que, de fato, meu amado, nos deixa aqui a alertar, nos deixa, nos leva, a conduta da igreja evangélica brasileira, é uma conduta que nos leva a alertar, a exortar, a avisar aos irmãos e à população que devem ter cuidado com a igreja. Que você está congregando. A igreja que você está congregando, será que é uma igreja como a igreja de Filadélfia, que nós vamos também falar ainda essa semana? Uma igreja zelosa pela verdade? Ou a igreja que você está congregando é uma igreja como a igreja de Laodiceia, que não tem zelo pela verdade? O Senhor manda ela ser zelosa. A igreja que você está congregando, uma igreja que tem zelo pela verdade? É uma igreja que defende o Evangelho, que zela pelo Evangelho, pela autenticidade do Evangelho? Uma igreja que não aceita heresia? Uma igreja que não aceita a deturpação da verdade? A igreja que você está congregando é uma igreja que tem zelo pelo caminho estreito, por aquilo que Jesus ensinou, por aquilo que Jesus falou, por aquilo que os apóstolos escreveram, ou a sua igreja simplesmente despreza o que Jesus ensinou? Simplesmente despreza o que os apóstolos escreveram e pregaram? Sim, porque se você não se deu conta, talvez esteja dormindo um sono espiritual, você vai poder perceber que a maior parte da igreja evangélica brasileira não tem tido zelo pelo que Jesus ensinou. não tem tido zelo pelo que os apóstolos ensinaram, e muito menos pelo que os apóstolos pregaram, pelo que os apóstolos escreveram. Por quê? Porque Jesus ensinou, em Mateus capítulo 10, que os dons que ele deu aos seus discípulos, para ganhar almas, para fazer a obra, para promover o reino, não são para ganhar dinheiro, mas são para ganhar almas, são para glorificar o nome de Jesus, são para promover o reino de Deus na terra. Quando Jesus foi cuidadoso em dizer, de graça vocês estão recebendo, de graça vocês devem dar. Então, a igreja zelosa,